Qualquer roupa branca, né, gente? Com o tempo, tá? Se forem roupas que você guarda ou por recordação, tem um vestido de festa, branco, né? Tô falando coisas brancas, tá? Ou então você tá guardando o vestido do seu casamento. Pra ele não amarelar, tá? O ideal é que você guarde até com papel de seda azul embalando essa peça. O papel de seda azul. Ou uma... Eu já ouvi dizer que dá certo. Também você pode testar. Uma fronha azul, tá? Embala numa fronha azul que evita o amarelamento. Por que o azul? Eu não tenho certeza. Tem uma parada do azul, de betileno, de não sei o que lá, e que ajuda a proteger dos raios solares e do contato com o ar e não sei o que. Enfim, gente. Mas eu sei que o azul dá certo. Desde o tempo da minha avó, esse azul dá certo. Minha mãe guardava minha roupinha de batizado com papel azul. E, ó, se tem uma coisa que a gente tem que acreditar nessa vida, é sabedoria de vó. E, ó, se tem uma coisa que a gente tem que acreditar. E, ó, se tem uma coisa que...